12 e 2, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, a gente vai trazer a denúncia de comunidade aqui pra tela. A denúncia de hoje vem lá da comunidade Fazendinha e já não é a primeira vez que a gente traz a denúncia da comunidade da Fazendinha. Lá tá tudo do mesmo jeito. O Bruno foi lá de novo conferir a reclamação da comunidade pra ver como é que tá a infraestrutura, pra ver se tem mato, se tem esgoto, se tem saneamento, tem nada. Como diz Paula Francinete, minha amiga, tá uma fartura a comunidade da Fazendinha, fartando tudo. É destaque de comunidade 12 e 2, aqui na tela pra você, Bruno. Oi Márcia, nós estamos aqui no conjunto Canaranas, na zona norte de Manaus, pra falar da estrutura da rua. Olha só, abre aí. E o meu convidado aqui é o Gilmar, que mora há sete meses aqui no conjunto. Gilmar, como é que você lida com essa situação? Hoje a gente tá até sentado aqui nessa pequena cratera, Márcia, se é que a gente pode dizer assim, né? É uma pequena cratera, né Gilmar? Começando, né? Porém, ali em cima também tá pior ainda, que é dificuldade nossa que acabei de chegar aqui nessa comunidade abençoada, né? E a nossa dificuldade é muito até pros nossos idosos ali, ó. Tem um ali deitado, vizinho, a minha sogra que acabou de chegar, vai viajar agora quinta-feira, pra terra dela. E a dificuldade é essa, mesmo. De carro também, pra recolher lixo também, é uma situação muito difícil para nós aqui nessa comunidade, né? Olha só, Márcia, o Gilmar, ele acabou de falar de vários problemas que tem aqui na rua, né? A gente tá mostrando aqui a estrutura, a gente vai levantar aqui. Carro pra descer aqui é realmente muito ruim. Olha só, a gente vai subir... Não, antes da gente começar a subir e mostrar o restante dos problemas, a gente vai tentar conversar com esse senhor aqui. Como é que é o seu nome, senhor? O senhor tá aqui só na tranquilidade da sua rede, no seu vento. É. O que você acha dessa rua aqui? É que ela não tá boa, não. Dá um mal acabado, né? É. Complicado, né? É, complicado, é verdade. Não dá nem pra andar direito. Não. Tá certo, olha aí, ó, né, Márcia? A gente tá vendo que realmente os moradores aqui da rua 9 do Canaranas, eu peço pra que você chame a sua sogra lá, pra ela conversar com a gente também, enquanto a gente mostra aqui. Márcia, olha só esse outro buraco, meu amigo! Mostra aqui aí, nas imagens de Rúdivan, nosso repórter cinematográfico, hoje aqui com a gente, mostrando aqui a situação desse buraco. Olha só a cratera, Márcia! Pra quem não sabe, pode entrar na rua e vir com o carro ou moto e cair aqui nesse buraco, né? A gente tá mostrando aí nas imagens a situação que os moradores passam aqui. segundo o nosso entrevistado, essa situação já vem por vários anos e ele só tá aqui há sete meses. Olha aqui, ó, o mato toma toda a rua, todo o começo da rua. E só um detalhe, Márcia, a gente vai vindo aqui, vem cá, Rúdia, mostra pra cá, Rúdia. Vem aqui, sobe aqui, ó, os canos de água, tubulação, ficam soltas, ó, soltas. Ou seja, não dá pra conviver com esse problema. As crianças, olha aí, ó, as crianças aí, ó, andando e tendo que conviver com esse problema. Agora a gente vai mostrar a Rua 8, Márcia. A Rua 8 é essa daqui, ó, que é uma das principais avenidas aqui do Fazendinha. A Rua 8, ela está estruturada, está começando a ser recapeada, né, o recapeamento passando aqui. A gente pode ver até aqui o asfalto novo, só que com esse bueiro aberto. Olha aí, ó. O que os moradores fazem? Além de ter que conviver com esse problema, eles têm que colocar o lixo aqui na esquina da Rua 8, bem na esquina, pra poder o carro de lixo passar e levar todo o lixo. Eles convivem com esse problema, Márcia, com a falta de estrutura da rua, o carro de lixo não passa aqui, os buracos não são buracos, são crateras que foram, né, com o passar do tempo, se formando aqui na Rua 8. A gente vê realmente que eles precisam de estrutura pra rua, eles precisam de asfalto, eles precisam de caminhão de lixo pra passar aqui, mas pra isso, né, Márcia, o caminhão de lixo entre aqui, eles têm que ter a estrutura da rua. A gente vai começar com uma moradora aqui, que ela divide a casa dela, é na Rua 8 pra Rua 9, né? É, aqui a minha casa é frente pra cá, o carro do PTU, né? E essa, olha, começou daqui, vem de lá, daquele bueiro, ajeitaram lá e ficou pra cá, Agora vai aqui por baixo, pelo lado, e nunca que eles ajeitam, eles olham, vejam, batem foto e vão embora, e não ajeitam de fazer nada. Como é que a senhora lida com essa situação? Há quanto tempo a senhora mora aqui, já não fazia? 20 anos. E sempre foi desse jeito? Agora que o chuveiro tá com 5 anos que começou isso. 5 anos? Olha essa rua aqui, eu varri, era a coisa mais linda essa rua aqui. E agora ficou, olha, é lixo, é buraco, é tudo que não coisa, horrível, horrível. Buracos são grandes, né? E grandes, vai pra aquela pera, vai embora, vai embora por baixo. E quando chove, isso vai passando pra lá, e enche tudo pra lá. Eu queria que a senhora falasse aqui no programa da comunidade, abertamente, pras autoridades competentes, qual é a sua reivindicação? Eles viram, né, fazer alguma coisa, porque eles só querem voto, 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 voto no tempo de eleição e não aparecem pra fazer nada. E agora que a gente fica nessa situação, olha, lixo, é uma coisa horrível, um ferro horrível aqui do esgoto ali, quem não aguenta ainda de casa. É isso que a gente queria que a gente viesse fazer, olhasse por aqui pela rua 8, 9, né? Fizesse alguma coisa pela comunidade, fazendinho. Tá certo, muito obrigado aí pela sua entrevista, viu? E é isso, olha, a gente viu aí, né, Márcia, que eles precisam de estrutura na rua, precisam de carro de lixo, eles querem realmente dignidade, né, Márcia? Como a gente sempre diz aqui todos os dias no programa da comunidade, como você muito bem enfatiza, e como eu sempre falo também aqui nas nossas reportagens, as pessoas já tem problema em casa, tem as contas pra pagar, tem que colocar a comida na mesa, e quando chega numa situação como essa, quando sai de casa e vai pra rua, aí encontra buraco grande, encontra lixo na rua, porque não vem um carro de lixo pra passar. Então são vários os problemas aqui, as autoridades competentes já estão sabendo do problema, até porque nós estamos mostrando aqui, as assessorias repassam a rua 8 e 9. Na verdade, nós estamos na rua 9, ela é bem extensa, aproximadamente 50 famílias moram por aqui, e eles têm que passar por esse problema todo dia. Gilmar, quero te agradecer por ter procurado a nossa equipe, tá bom? Isso aí, ela é você. Desculpa, ele tava almoçando, viu Márcia? Tava comendo aquele peixinho. Isso que eu fiz lá pra dona Jane, pra senhora comer os cabeche, hein? Isso, hein? Tá certo, muito obrigado. Viu, queria que você, pra encerrar, deixasse sua reivindicação final. Prefeito, olha pela gente aqui, pela comunidade, que é muito abençoada, né? Mas espero pela sua ajuda, pela autoridade, venha a ver a nós, né? Que nós estamos na calamidade, né? Precisando de ajuda de uma rua honesta pra nós andar. Tá certo, então, muito obrigado mais uma vez. Gilmar, é só com essas imagens, Márcia, que a gente fica por aqui, aqui da Rua 9, no Fazendinha. Bruno Fonseca, parou agora. Olha só, quando a gente vê um buraco desse tamanho, a gente tem... Eu já imagino logo uma criança correndo aí, e Deus o livre se acidentando. Sabe por quê? O local onde as crianças vivem, onde as pessoas vivem, tem que ser um local seguro. E essa segurança, eu não tô falando só daquela segurança de polícia, de crime, de não sei o que, não. Eu tô falando da segurança, o ambiente seguro. Nada de bueiro destampado. Ter um bueiro ali, enorme, que o Bruno mostrou pra gente, que é um perigo. Porque uma criança correndo desavisada num dia de chuva, acaba caindo num bueiro desse. E vai ser outra vítima, como nós já trouxemos esse ano. Vítimas de quem já caiu em bueiro, de crianças caírem em bueiro e perderam suas vidas. Então a gente tá vendo aí que já tem uma reforma na Rua 8. A Semif já informou pra gente que tá fazendo um trabalho ali na Rua 8. A gente tá vendo que o trabalho tá sendo executado na Rua 8. Mas os moradores da Fazendinha não precisam só de asfalto. Joga o asfalto. Joga a massa asfáltica. Joga o piste. Joga a massa asfáltica. E a gente precisa também que eles vejam a situação do bueiro. Tem que ser visto também a situação dessas calçadas que não tem aí, dessas laterais das ruas. Olha só aí como é que tá a situação. Mas a Semif tá trabalhando lá na Rua 8, como o Bruno mostrou. E começou na segunda-feira. A gente espera que chegue a Rua 9. Já tá na Rua 8. Pra chegar à Rua 9 é só uma questão de espaço ali, né? Metros. Falta metros ali pra poder chegar na Rua 9, que tá ali na transversal junto com a Rua 8. Então a gente espera que seja consertado tudo isso. Porque não dá pra ficar desse jeito não. A população não pode ficar nessa agonia que é conviver com esse monte de buraco, conviver com lixo alto, conviver com água empoçada. Isso aqui é água da Manaus Ambiental. É água tratada, olha aí. Tá sendo jogada aí. Tem que se chamar também a Manaus Ambiental pra resolver esse desperdício. E tudo isso a gente precisa de providências imediatas. Missão dada é a missão cumprida. Essa foi a denúncia do nosso programa da comunidade, da comunidade Fazendinha. Lá do bairro Fazendinha, a gente já viu que tá tendo trabalho na Rua 8. Espera que a Rua 9 também seja reparada. 12 e 12. Vamos pra Ronda Policial do programa da comunidade? O corpo de um homem é encontrado na Aparecida. Foi encontrado na Aparecida na zona centro-sul da cidade. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, que acompanhou aí essa retirada do corpo do Igarapé da Aparecida. O corpo de bombeiros foi lá, a polícia militar cercou lá pra poder não ter prejuízo na cena do crime. É o que a gente acompanha agora com o Juscelio Paiva. Olha, Marcelo Asmar, foi isso mesmo. O corpo foi encontrado boiando no início da manhã no Rio Negro, ali nas proximidades do Parque Rio Negro, na Aparecida, na zona sul aqui da capital. Foi trazida aqui pra base do Pelotão Fluvial, no centro da capital. Segundo os homens dos bombeiros, trata-se de um homem com aproximadamente 35 anos de idade. O corpo foi deixado aqui na frente do Pelotão Fluvial, à espera do Instituto Médico Legal. Informações preliminares repassadas pelos bombeiros, Marcelo Asmar, dão conta de que o homem estava vestido apenas com short, sem camisa, e apresentava também uma vermelhidão na parte do peito. Mas os bombeiros não souberam aí precisar se ele sofreu algum tipo de violência. O homem também segurava um estilingue, uma baladeira, em uma das mãos, na mão esquerda. E também, segundo os homens dos bombeiros, tem uma tatuagem no braço direito. Eles não detalharam aí qual seria essa tatuagem, mas que pode ajudar, de repente, a família na identificação. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar esse caso, possivelmente aí a delegacia especializada em homicídios e sequestros em mais um corpo que foi encontrado boiando no Rio Negro, aqui na capital. Até as 9 horas da manhã desta quarta-feira, o corpo ainda seguia aqui, na frente do Pelotão Fluvial, à espera pela remoção do IML. Mais informações e detalhes que nós apurarmos no decorrer do dia sobre esse caso, a partir das 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Dentro dessas condições que o Juscelio traz para a gente, de que o homem estava com um estilingue na mão, nos leva a crer aí, será que ele foi assassinado, se ele caiu no rio e se afogou, ou foi morto antes e foi jogado o corpo dele no rio. Isso aí tudo vai ser apurado pelo Instituto Médico Legal, através da perícia médica, e a gente espera aí que seja desvendado esse fato, esse corpo boiando aí, porque o que a gente tem encontrado muito são corpos, pedaços de corpos sendo encontrados e todos eles com envolvimento com o tráfico de drogas, né? Então a polícia tem encontrado aí esses corpos todos, sempre com muito mistério envolvido, tentando identificar, cabeça também já foi encontrada, então a polícia está investigando todos esses casos, mas já se chega aí mais ou menos a uma ligação com o tráfico de drogas. Esse caso aí está um caso meio complicado, não sei se realmente tem algum envolvimento, porque o homem ser encontrado com um estilingue na mão é meio difícil. Leva a crer que ele foi, que ele caiu, se acidentou e acabou morrendo afogado, mas quem vai dizer exatamente é o Instituto Médico Legal. Na madrugada de hoje, um empresário de 54 anos foi assassinado com cinco tiros, ele estava indo abrir o empreendimento dele, uma padaria lá na zona norte da cidade, da Cidade Nova, quando foi abordado por homens que já estavam esperando por ele e acabou sendo assassinado. Ele estava junto com a esposa dele e é destaque de polícia que o Bruno Fosseca traz para a gente aqui na tela. Pois é, Márcio, o crime aconteceu aqui na rua Carajás, antiga rua 99, do núcleo 12 da Cidade Nova, aqui na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, Antônio Ciro, de 52 anos, proprietário desta panificadora, ele vinha chegando por volta de 5 e meia da manhã, entrando aqui na casa, aliás, na panificadora, foi no momento em que um carro modelo Gol Preto, Márcia, estacionou ali, naquele canto. Um homem desceu e efetuou cinco disparos sobre o seu Antônio, que trabalhava aqui por 20 anos nesta panificadora, Márcia. Seu Antônio, ele estava abrindo o portão aqui da panificadora, mas foi no momento em que um homem fez a execução, efetuou a execução. E a gente conversando aqui com os moradores, e eles falaram, Márcia, que não sabem, nem suspeitam a motivação desse crime, do que esteja ligado para chegar até a morte do empresário aqui na Cidade Nova, Márcia. Um bom pai, um bom marido, eu nunca vi ninguém reclamando dele, os funcionários que compravam da minha mãe também, ninguém reclamava dele, eu não entendi nada o que aconteceu. A gente pode ver que quando a gente chegou ainda há pouco, tinham muitas pessoas aqui, por ali ainda tem os familiares, e é um caso que com certeza a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar, e eu volto com você no estúdio. Bruno Fonseca, não tem muitas informações ainda, porque é um caso que aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, e a Polícia Civil está investigando todas as circunstâncias do crime para poder tentar chegar à autoria. O que se sabe é que ele estava chegando e já havia um carro lá na rua, e que dois homens desembarcaram, que tinham dois homens nesse carro, e que um deles acabou atirando contra esse empresário, que acabou morrendo na hora. A esposa dele estava com ele, ele estava chegando para poder abrir a padaria, começar mais um dia de trabalho, e essa tragédia aconteceu. A delegacia vai investigar para tentar chegar aí a um motivo, né, a motivação de mais esse homicídio que aconteceu lá na zona norte da cidade. 12h17, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, 3307-3951, 3307-3952. Cadê a freada, Ricardinho? Cadê? Aí já deu a freada. Eu nem ouvi essa freada, menina, olha. Meu Deus, não está nem pensando... Vem cá comigo, eu tenho dica para você aqui na tela do programa. Vem cá. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair. No Imekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imekap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imekap Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imekap Hair. Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imekap Hair. 12h19, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje nós temos cestas ótimo no nosso agora premiado Economia com Qualidade, somente nas cestas ótimo. Cesta bronze para você que está aí do outro lado, viu? Liga para a gente, 3307-3950. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Economia com Qualidade, somente nas cestas ótimo. A gente vai para o intervalo com fotos da internet, diretor. Tem foto aí? Tem? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos ver se vai ter foto. Larga a foto, senão a gente vai só para o intervalo mesmo, daqui a pouco a gente volta. Tchau.